Consagração diária a Nossa Senhora Ó Santa Mãe Dolorosa de Deus, ó Virgem Dulcíssima, eu vos ofereço meu coração para que o conserveis intacto como o vosso coração imaculado. Eu vos ofereço a minha inteligência para que ela conceba apenas pensamentos de paz e bondade, de pureza e verdade. Eu vos ofereço minha vontade para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de Deus. Eu vos ofereço o meu trabalho, minhas dores, meus sofrimentos, minhas angústias, minhas tribulações e minhas lágrimas, no meu presente e no meu futuro, para serem apresentadas por vós ao vosso divino Filho para a purificação da minha vida. Mãe compassiva, eu me refugio em vosso coração imaculado para acalmar as dolorosas palpitações das minhas tentações, da minha aridez, da minha indiferença e das minhas negligências. Escutai-me, ó Mãe, guiai-me, sustentai-me e defendei-me contra todo o perigo da alma e do corpo. Agora e para toda a eternidade, assim seja. Amém. 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 Amém.